Olá pessoal, São Paulo, Brasil, Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo E nós, Wittmann, agora é apenas, apenas, como você está, irmão? Muito, muito, muito bom. O que você faz agora? Eu vou para o skydiving. Skydiving, primeira vez em skydiving? Não, não, a segunda vez, na verdade. A segunda vez? Eu fiz uma vez na Néterlanda. Uma? Eu fiz uma vez na Néterlanda. Néterlanda? Sim. Olá, olá. Ei, João. Seis, é o seu irmão. Ele é meu amigo. Não, esse é meu irmão. Esse é seu irmão, irmão. Esse é um alunos. Hoje, irmão, foi muito bom. Tem mais amigos com você? Não, esses são não amigos. Vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau. Oh, my f***ing God. Oh, my f***ing God. Oh, my f***ing God. Oh, my f***ing God. Dude, man. This is just crazy, guys. This was f***ing insane. This guy is crazy. Get out of here. It's so tough. Very, very good. It was great, man. Say something, what do you do? Mopi, I love you. It was really, really great. Yeah, yeah, yeah. Do you do it again? I want to go again, of course, of course. It was really nice. Flying like a bird. Flying like a bird, guys. That's it. Thank you. Skydive. Fly. Why? Well. Oh, my God. Obrigado.